Música Luan de São Paulo vai reforçar o Vitória por empréstimo. Formado em Cotia, o jogador vai atuar pela primeira vez em outro clube que não seja o São Paulo. A expectativa em torno do jogador durante quase toda a sua trajetória no Morumbis, nesse caso, dá lugar à lamentação. Querido pela torcida e companheiros, Luan tem contrato até o fim de 2026. Ele começou sua trajetória no São Paulo em 2010 com apenas 10 anos e dará uma pausa até o fim deste ano enquanto atua pelo Vitória. A falta de espaço na reta final de 2023 e no início de 2024 ajudaram na saída. Aos 24 anos, Luan já foi até protagonista de título no São Paulo. Em 2021, ele fez gol na final contra o Palmeiras, que coroava o ótimo momento que vivia com o troféu do Paulistão. Aquele ano, porém, seria o último em que o volante mostraria à torcida São Paulina tudo o que pode. Em 2019, Luan havia entrado em campo 35 vezes. Depois, em 2020, 42. Em 2021, foram 40 partidas. Em 2022 e 2023, apenas 13 e 28. Em 2024, nenhuma. Nas últimas temporadas, o volante sofreu também com lesões. Em 2022, por sinal, chegou a passar por uma cirurgia na coxa esquerda para corrigir uma avunção tedinéia sofrida em 2021, quando São Paulo optou por um tratamento conservador em vez da operação. Em 2023, livre de lesões, Luan não teve tanto espaço. No fim da temporada, chegou a ficar dois meses sem jogar e entrou na lista de negociáveis do São Paulo. A negociação, de fato, só ocorreu em 2024. Sem ser inscrito no Paulistão, Luan vai defender a vitória na Série A do Brasileirão, depois de conversas frustrantes com outras equipes. O São Paulo, de longe, vai aguardar a recuperação de um jogador cercado de expectativa. Rafinha treinou normalmente nesse sábado e viajou com o São Paulo para Itu, ficando à disposição da comissão técnica contra o Ituano, nesse domingo, fora de casa, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. Com dois jogos só no ano, o jogador de 38 anos está recuperado de lesão. A tendência, porém, é que Ivo Vinicius comece como titular na partida. Nesse sábado, Carpini fez os últimos ajustes na equipe que deve iniciar a partida e orientou um longo trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas. Houve ainda um trabalho técnico em espaço reduzido no campo ao lado. No Refis Plus, permaneceram em tratamento com a fisioterapia Rato, Nicão e Luiz Gustavo. Nestor, em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, deu prosseguimento aos seus trabalhos com a preparação física no campo e teve a companhia de André Silva, que tem intercalado trabalhos com grupo e exercícios físicos individuais. Ele poderá ser inscrito no Paulistão em caso de classificação para as quartas de final. O São Paulo deve ir a campo com Rafael, Ivo Vinicius, Rafinha Arboleda, Diego Costa, Uélito, Alisson, Bobadilha, Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri. Ídolo do São Paulo, Hernanes, torceu duras críticas à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em um comentário em publicação feita nas redes sociais. É uma publicação do Instagram em que a presidente do Palmeiras defendeu que a confusão do choque rei se iniciou por inveja ao trabalho ímpar do técnico Abel Ferreira no Brasil. O esmeia não economizou nas palavras. Não, querida Leila, não é inveja, não. É que vocês caíram no conto do ganhador. É muito difícil ganhar e permanecer humilde. Vocês ganharam muito. Parabéns ao trabalho de vocês. Mas ganhar não dá o direito a vocês de meter o bico aonde não são chamados. Querer apitar o jogo, querer mudar o futebol brasileiro não dá. Coloque-se no lugar de vocês e continue ganhando, se pode. Arrogança e prepotência e esse jeito esnobre de ser o povo não aguenta mais. Escreveu Hernanes.